bom então nós vamos aqui para o terceiro vídeo pelo fato de que a gente tá tá pessoal reculador tem diodo né dá para ver aí é porque meu telefone tá cheio demais então eu tô fazendo uns pedaços né para poder mandar para vocês então tá aqui né eu já coloquei já testei já mostrar o diodo né ele é de 3.8 é usando 3.8 e se dá para mostrar para vocês aqui é só no teste ele dá 700 e dá 748 748 entendeu eu já tinha visto 6v 3v 3v6 né mas aqui tá dizendo que é 3v8 no outro original ali eu tava vendo 3v6 mas é 3v8 então vou colocar ele lá tá assim é ruim né para você manusear e fica difícil de mostrar aí tá aqui então né 4v6 mas o circuito é muito parecido trabalha até com o mesmo tá pessoal então eu tô fazendo esse vídeo com o intuito deixar aí né tá vendo é o mesmo vou colocar o mesmo aqui deixar pra vocês aí né feedback aí quando for com certeza essa fonte então vou colocar ele aqui tá mas não por aqui por cima no lugar normal colocar aqui e já volto já que dê bora ver se vai dar para mostrar para vocês aqui tá fácil tá fácil eu não tô organizado para fazer vídeo assim tá pessoal por isso que eu faço meus vídeos todo mal mas de maneira que eu vou crescer no canal eu vou postando mais vídeo eu vou comprar aí os atributos necessários tá fazer vídeo para o canal tá bom se vocês gostam né desse tipo de vídeo aí vocês comenta aí tá pessoal pronto coloquei aqui agora vamos colocar o original aqui pessoal se tiver algum capacitor que vocês aqui por perto que vocês desejam substituir vocês façam isso tá como ali ficou né vou ter que tirar daqui eu geralmente não gosto de trabalhar com esse negócio aí não com esses não sei se você até faz a mesma coisa tira no caso ali na placa tem então vou deixar esse aqui pra cima não que ele pode fechar curto essa paradinha aqui ó tirar ele pronto bom aqui eu vou colocar esse nesse você até técnico que já fez a reparação a pessoa tá vendo que aqui é um pouco menor né então vou tirar ele daqui botar no cipado original colocar a pasta né e eu já sei mais ou menos até quando eu posso gravar então eu posso gravar só até os cinco minutos vou tirar aqui colocar a pasta pessoal não tá muito confiável a gente trabalhar com com peças aí que se compra se não tiver assim para fazer esse tipo de de serviço é melhor mais confiável a sucata viu pessoal não sei se você concorda comigo aí né vou ver se todo mundo comentar sobre isso então eu acho que é eles estão certo então a pasta térmica que segura mesmo eu vou aproveitar esse minuto aqui para dizer o que que eu vou fazer aqui tá pessoal vou trocar esse diodo isso aqui e talvez isso aqui que isso aqui se der erro né pode ocasionar na queima então vou fazer isso tá no final eu volto com ela funcionando medindo aqui o capacitor tá aí pessoal 21 0.3 né tá bom mas é melhor não confiar agora estou medindo o diodo tá o diodo tá essa especificação aí tá isso isso é o que eu tirei da outra placa e agora medindo o outro que tava nela né já tem uma diferença na capacitância aí tá vendo esses diodos rápidos eles mostram isso aí tá só para você perceber pessoal trabalhar nesse tipo de tv é complicado olha só eu boto aqui bota para arquecer a placa vou ressaldando completamente olha só esse capacitor tá todos os capacitores que tem que ser substituído pelo fato de que tá tudo assim olha só esse aqui de 1200 é 2 de 200 está dando 1200 né e aqui né 13 por cento de erro e só por esse tira que tem que substituir os outros capacitores né e o cara fica todo assim na parafernalha a visão tá perdendo pra você ver né pessoal não é fácil pessoa dá um preço por um 200 300 reais fazer um serviço desse o camarada mas está caro demais uma tv velha uai que você acha complicado né muito complicado trabalho demais na parte final já pessoal da limpeza colocar na tv tá e esquecendo daqui tava esse diodo aqui ele é em curto mesmo por causa da resistência vou já fechar esse aqui com solda eu tava na dúvida olha o estado da tv tá pessoal pessoal foi por isso muita gordura acho que essa tv de cozinha eu era só o estado não fez aqui colocar a placa no lugar pessoal então é a hora da verdade né vamos colocar na tomada e vamos lá olha a série né vamos colocar direto agora pagou né opa tá querendo funcionar pessoal vou colocar direto glória a deus pessoal aleluia tá aí pessoal funcionou aleluia pessoal é isso aí pessoal muito muito agradecido mesmo pelo reparo tá aí a televisão funcionando né pessoal né tá tudo nos conforme é isso aí tá aí pessoal final do vídeo graças a deus né tá mais uma limpada aqui finalizar mas já me dou para satisfeita pessoal arrupeado né trabalhando nem sei se não parou o vídeo mas tá aí continua funcionando tá aí pessoal é isso aí vai na fé vai na luta pessoal eu tenho muita sucata sabe o que com nada na tela de querer jogar fora vender e negociar mas na hora dessa a gente sabe que uma sucatinha